A pessoa que eu tirei é muito animada Ah, não, só... Uma coisa que eu gosto dessa pessoa E toda vez que você pede um favor pra ela Ela sempre está à disposição A Dias A Dias não, foi com a Dias Tirou vice-versa, não é Porém, essa pessoa tem o Dias O Dias Toda vez que a Dias fala que vai fazer a mídia secreta Ela fala que não quer participar É o Dias É o Dias É o Dias Fala que não quer participar Ah, é o Dias E a pessoa Hoje me falou que quer ganhar um conjunto de moletom Que bom Foi Dico É você É você Ele ainda está com o Roberto Carlos ali Ô, Roberto Carlos Eu tirei uma outra pessoa e você tem o Dias É você E aqui está seu conjunto É Tira foto Zezinho, agora você continua Obrigado Muito obrigado Olha pra casa, Zezinho Foi Foi É Foi 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 A